Olá meus parceiros e minhas parceiras, bom dia aí a todos, desde já uma ótima semana aí pra gente né E vamos aí aos palpites da cruzinha para o dia de hoje, dia 5, dia do cachorro, dia do galo e também o dia da águia Não é isso? Estou falando nisso agora que eu estou lembrando que eu não coloquei nenhuma da águia Vamos colocar agora Tá aí resolvido aí ó, 6706 da águia, acho uma boa também a 1808 Então pra quem está assistindo o vídeo todo aí ó, mais essa dica aí ó, 1808 E é sempre bom julgar as milhar valendo o Duque, é isso? Na esquerda da tela você vai ficar aí com o telefone aí da minha filha Bia aí da Estrela da Sorte Lembrando que dia 8 e dia 15 já tem bônus, vai ter sorteio, então esse mês vai estar recheado Então desde já é bom você baixar o aplicativo aí, só ligar no telefone da esquerda da tela aí Inclusive o dela aí é 4705, uma boa também de águia né Fala aí direto aí com a Bia que ela vai te dar toda a atenção E você vai ficar ligado aí nos bônus, beleza? E tá aí algumas centenas boas aí pra fechar Deu a, essa viradinha aqui deu ontem aí ó Então a 0007 também talvez seja uma boa Julgando milhares e centenas valendo o Duque né Tô no burrão aí também com a 110 Essa viradinha aqui também de ontem ó 774 320 do cachorro 749 do galo que é bem viciadinha né Viada aí também com a 495 O cachorro com a 320 O gato com a 055 Um que tá sumidinho do gato é a 655 Então quem tiver com palpite no gato aí ó Beleza? Então bom dia aí a todos aí Um forte abraço e boa sorte!